Olá, meu nome é Junielle Rabelo de Almeida, eu sou professora do Instituto de História da Universidade Federal Fluminense, estou aqui com o professor, amigo Rogério Rosa para o lançamento nesse dia 20 de outubro de 2021 do livro coletivo dessa obra colaborativa intitulada História Pública e Movimento. A obra História Pública e Movimento é um espaço para celebração dos 10 anos das ações e debates promovidos por pesquisadores, pesquisadoras, professores, professoras do ensino superior e básico em sua maioria público de diferentes regiões do país que participam da Rede Brasileira de História Pública. O livro, ele comemora o aniversário do primeiro curso de introdução à História Pública ocorrido na Universidade de São Paulo, lá em fevereiro de 2011, bem como o lançamento naquele mesmo ano da primeira obra sobre História Pública, editada na América Latina, o Introdução à História Pública, da editora Letra e Voz, uma obra coletiva que organizei junto com a professora Marta Rovai. Esse livro que nós lançamos hoje é muito precioso, ele foi construído a partir de respostas coletivas para 10 perguntas catalisadoras, questões referentes às discussões, experiências, experimentações sobre os usos do passado, sobre as dimensões públicas da história, dessa história socialmente viva. Diferentes públicos foram convidados para participar desse movimento da história pública que queremos, assumindo aí a diversidade das abordagens. O surgimento da história pública, ele remonta à década de 70, a partir das demandas por mercado de trabalho para historiadores nos Estados Unidos, mas ela foi consolidada internacionalmente para além da suposta instrumentalização da história e por meio do compromisso com a produção, circulação e difusão do conhecimento histórico. E aí no Brasil, pesquisadoras e pesquisadores de diferentes instituições se uniram na Universidade de São Paulo para a realização desse primeiro curso de história pública lá em 2011, que também gera o primeiro seminário internacional de história pública em 2012. Então estávamos preocupados com agenda pública e espaços de compartilhamento do como fazer, pensar, sentir a história. A força desses eventos, de alguma forma, gerou, nesse mesmo ano de 2012, a criação da Rede Brasileira de História Pública lá em Belo Horizonte. As atividades e simpósios internacionais da Rede Brasileira de História Pública são bianuais. Já percorreram o Brasil, a Universidade de São Paulo, a Universidade Federal Fluminense, a Universidade Regional do Cariri, a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, obviamente, reverberaram aí na criação de várias ações de história pública, para o próprio mestrado em História Pública da Universidade Estadual do Pará, o bacharelado em História Pública lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para além de diversas linhas de pesquisas em programas de pós-graduações, inúmeros núcleos, laboratórios, grupos e projetos, que o Rogério vai falar um pouco melhor sobre isso. Então, essa obra coletiva, ela expressa a intensidade e a variedade das produções de história pública no país nos últimos anos. Eu acho importante destacar aí as várias coletâneas publicadas pela Letre Voz, que é uma incentivadora da produção da Rede Brasileira de História Pública. Então, nós tivemos o livro Introdução à História Pública em 2011, depois nós tivemos o História Pública no Brasil, Sentidos Itinerários, com Ricardo Santiago, Ana Mauá, em 2016, História Pública e Debate, Patrimônio, Educação e Mediações do Passado, que eu organizei junto com a Sônia Menezes, do Cariri. Depois, O que História Pública Queremos, com a Viviane Borges, Ana Mauá, de Ricardo Santiago, História Pública e Divulgação Histórica, em 2019. Com o Bruno Leal e com a Ana Paula. História Pública e Ensino de História, com a Miria Hermeto e com o Rodrigo de Almeida Ferreira. E História Pública e História do Tempo Presente, com o próprio Rogério Rosa e a Viviane Borges. São algumas produções, vamos dizer assim, que marcam essa produção coletiva, produzida pela Letre Voz. e também de mais obras coletivas, atentas às discussões sobre História Pública, que foram publicadas por diversas editoras. Podemos colocar aqui Tempo Presente e Usos do Passado, História, que ensino é esse? Intelectuais Mediadores, a História Indisciplinária, e agora o Fazendo História Pública, da Multifontes, com o professor Benito Smith e também com o professor Jurani de Maleva. Então, são muitas produções e temos também os dossiês sobre História Pública, que foram lançados por diversas revistas acadêmicas, revistas vinculadas a importantes instituições públicas brasileiras e privadas, vinculadas a várias universidades, que marcam esse movimento e esses debates. Então, só para vocês acompanharem, nós já tivemos dossiês de História Pública na revista Resgate, na História Hoje, na Tempo e Argumento, na Transversos, na Revista de História, na Observatório, na Revista Nupem, na Canoa do Tempo, na Estudos Ibero-Americanos, ou seja, é só procurar, nós temos aí de forma gratuita esses dossiês. Então, temos um movimento de ideias e práticas expressas nessas publicações e, fundamentalmente, considerando aí as comemorações desses 10 anos do primeiro curso de História Pública, os debates que apresentamos aqui nesse livro ocorreram em formato online entre os dias 22 e 26 de fevereiro de 2021. Eram grupos de trabalho nesse curso de História Pública, então, marcado pela diversidade das atividades simultâneas, as aulas, oficinas, mesas, grupos de discussão e lançamentos de livros. E essas discussões, elas proporcionaram o início de uma escrita coletiva, colaborativa dessas perguntas catalisadoras que nós vamos apresentar. Rogério também vai dizer um pouco mais sobre essa produção coletiva, sobre essa especificidade, capítulos produzidos, várias mãos, são vários autores respondendo uma mesma questão catalisadora e isso nos interessa muito. E aí está a originalidade dessa obra, a força dessa obra coletiva que estamos apresentando hoje, que é a História Pública em Movimento. Então, foram 10 perguntas catalisadoras, reflexões sobre esses sentidos públicos para a história, comprometida aí com debates sobre desigualdades sociais, negacionismos, preconceitos, os desafios profissionais do historiador, questões sobre história local, história digital, a questão da situação da Amazônia na pandemia, o movimento LGBTQIA+, interseccionalidade, narrativas de dor, ensino básico de história em tempos de Covid-19 e de desgoverno. Ou seja, essas são as questões que nortearam essas 10 perguntas. E para que vocês possam um pouco compreender essas perguntas, a partir de agora nós temos também autores que participaram dessa obra que vão responder um pouco, instigar um pouco o debate aqui nos vídeos que vamos apresentar e que começam sempre com questões, com indagações muito fortes do nosso tempo. Eu vou fazer um giro muito rápido, antes aqui de passar a palavra para o professor Rogério, um giro no sumário dessa obra, um pouco para instigar a leitura e ao mesmo tempo apresentar e agradecer esses colegas, amigos, amigas queridos que participaram, que estão espalhados aí Brasil afora, em núcleos e grupos que fazem essa história pública que queremos. Não existe uma homogeneidade nas opiniões, nas questões, na produção. O que nós temos é esse trabalho coletivo em que vamos, de alguma forma, encontrando esse lugar justo a partir do debate. Então, essa ciência que queremos, esse rigor com a história, em que junto com os pares nós vamos construindo, mediando esses conhecimentos. Então, passando um pouco aqui pelo sumário com você, por mim, Juniela Rabelo de Almeida e pelo professor Rogério Rosa Rodrigues, depois nós temos um primeiro capítulo que é, que traz a pergunta, existe um mercado de trabalho para o historiador? E quem escreve é o Bruno, Lontra, Fagundes, Daniel Saraiva, Juliana Muraerte, Lara de Castro e Miri Hermeto. E Miri Hermeto. Então, nesse primeiro capítulo, nós temos essa discussão que já nos traz muitas problemáticas aí da profissionalização do historiador e, ao mesmo tempo, a questão de mercado. O segundo capítulo vem com a pergunta, quais os desafios da responsabilidade profissional na pesquisa participativa? A questão da pesquisa participativa é muito cara à história pública e quem responde é Frederico Duarte, Jean Batista, Juliane Semes, Letícia Brandt Bauer, Lívia Monteiro, Maria Fernanda Rolo e Viviane Trindade Borges. No terceiro capítulo, a história pública brasileira tem sido eficaz no combate aos negacionismos? Então, trazendo essa dimensão, dessa história viva e desse combate aos negacionismos, nós temos as contribuições de Ana Carolina Barbosa Pereira, Edmilson Alves Maia Júnior, Natália Guerelos, Nájula Darras, Samuel Rodrigues de Oliveira, Sônia Menezes e Sônia Vanderlei. Para responder a próxima questão do livro, quais os limites da história digital em um país marcado pela exclusão e pela desigualdade social? Nós temos aí as respostas de Anitta Luquezzi, Fernando Sossay, Giliar Prado, Luiz Otávio Correia, Marcela Albani, Pedro Teles da Silveira, Rodrigo Bádio Bonaldo e Valdomiro da Silva Júnior. E depois, a próxima pergunta, ela é estimulante também e diz, como fazer a história local se tornar pública? E para quem? Responde essa questão, Andréia Telo da Corte, Joana Barros, Lívia Garcia Lima, Maria Silva Duarte, Marta Rovai e Michel Kobelinski. E depois, para responder a questão sobre quais são as experiências de um núcleo de história pública em tempos de pandemia na Amazônia, nós temos o texto de Daniela Paiva e a Beta de Moraes e todos os colaboradores que participam deste núcleo que são mencionados por ela. Depois, nós temos um texto que é como os movimentos LGBT+, e de mulheres, vem atuando na luta contra as opressões interseccionadas e as desigualdades sociais em Rondônia, com a Laurinha Miranda Silva, uma pesquisa muito forte que traz uma questão muito sensível para a história pública que queremos. Depois, temos o texto que é resultante das respostas para a seguinte questão. Em tempos de pandemia, como as professoras, os professores têm lidado com o ensino de história? Eu, Junielle Rabello, e Rogério Rosa nos juntamos aí com o professor Everardo Paiva de Andrade e a professora Larissa Moreira Viana para dizer um pouco sobre essas questões a partir do encontro que tivemos com vários professores do ensino básico dizendo dos dilemas da pandemia e num fórum muito rico de discussões. Como consequência desse capítulo vem a segunda pergunta. Como as professoras, os professores de educação básica narram suas experiências no ensino de história durante a pandemia? E aí sim, nós temos essas professoras e professores do ensino básico dizendo ali das suas questões. E por fim, o último capítulo, ele traz a pergunta Quais os desafios do trabalho com narrativas de dor no ensino de história? Um trabalho fortíssimo aí, coordenado por Carina Martins Costa e com professores Fernanda Kelly do Espírito Santo, Silva, Isadora de Melo Costa, Natália da Silva Oliveira, Paulo César de séries Coelho Dias e Rafael Garcia Pinto de Barros. Tivemos a honra de contar com o Pós-Fácil Quantas Perguntas Mais produzido pelo Ricardo Santiago, nosso grande parceiro da Rede Brasileira de História Pública, bem como com os textos de apresentação prefácio da professora Ana Maria Mauade e pós-fácil de Andréia Casanova Maia. E assim, com esse sumário, encerro essa primeira parte da apresentação e passo a palavra para Rogério Rosa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto